Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal do livro Tolkien e a Grande Guerra, o Limear da Terra-Média. É um livro inédito aqui no Brasil e teve seu lançamento oficial agora em fevereiro pela editora HarperCollins Brasil. Chegou aqui em bolsão um pacote enviado pela HarperCollins Brasil contendo o livro Tolkien e a Grande Guerra, o Limear da Terra-Média. Esse pacote chegou há uma semana, mas devido às notícias da série Os Anéis de Poder, eu só abri agora. Então fiquei uma semana curioso, aguardando o dia para gravar o unboxing para vocês, hein galera? Como falei anteriormente, Tolkien e a Grande Guerra é inédito aqui no Brasil, mas foi lançado internacionalmente em 2003. O autor é o britânico John Garth, um estudioso de Tolkien, muito conhecido por seus estudos e artigos relacionados a Tolkien. E também lançou em 2020 o livro The Worlds of J.R.R. Tolkien, Os Mundos de J.R.R. Tolkien, também inédito no Brasil. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite, se você quer conhecer mais sobre o Universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com o auxílio de estudiosos de Tolkien e muito mais, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, para Rafael, bolseiro. Eu acho que está fácil aqui. Toda vez eu falo que está fácil, né? Mas o meu medo mesmo é cortar alguma coisa que não deveria. Por quê? Eu já li aqui, está escrito Tolkien e a Grande Guerra mais Release. Então, pode ter alguma coisinha a mais aqui que eu tenho que tomar cuidado. Eu acho que eu vou no modo Ogro mesmo, viu? Vou no modo Ogro. Olha aí. Modo Troll das Cavernas. Pronto, já estamos vendo aqui. Muito bom. Acho que aqui também está fácil para abrir, ó. Deixa eu só tirar essa parte aqui. Já vi que o livro está maravilhoso de lindo. Apenas o papel aqui com o Release. E vamos ao livro. Muito lindo, galera. Capa dura. Ficou muito legal toda essa parte gráfica, esse design aqui. Deixa eu mostrar aqui a lombada. A parte de trás aqui, a quarta capa. Vou mostrar na outra câmera também. E o desenho da capa, acredito que seja relacionado à Primeira Guerra Mundial. Lombada. Muito lindo mesmo. Gostei demais desse selo aqui. Ficou bem temático da época da Primeira Guerra Mundial mesmo. Temos aqui uma foto do Tolkien. Até o código de barras da Harper está no mesmo tema. Essas letras aqui, essa fonte, estilo. Máquina de datilografar. John Garth. Tolkien e a Grande Guerra. O limiar da Terra-média. John Garth. Vamos abrir aqui. Olha só. Que coisa maravilhosa. Esses daqui são os amigos do Tolkien, do TCBS. Do clube de leitura do Tolkien. Que era composto por quatro membros. Então, já vou jogar aqui no final. Possivelmente, temos os dois outros membros. Contando com o Tolkien aqui. A foto deles. Maravilhosas essas fotos. Então, vamos continuar aqui, galera. Temos aqui o mapa. O interior do Somme. A batalha que Tolkien lutou ali na França. Então, temos alguns detalhes aqui. Tradução de Ronald Kirmese. Em memória aqui, já está o nome aqui. Já estão os nomes do TCBS. Os quatro amigos. E tem aqui a data de nascimento deles. E também a data de falecimento. Então, temos aqui o sumário. Muito legal. Os quatro imortais aqui. Os quatro amigos. Que foram a mesma guerra. Vou dar uma passada aqui, galera. Desenhos de Tolkien na época da guerra. Olha que legal. Um esboço de um feriado de verão de Tolkien na Cornualha. Feito uma semana depois que a Grã-Bretanha entrou na guerra. Outro desenho aqui. Deixa eu aproximar. Acho que é melhor. Bibliografia. Nós temos aqui. Tem um índice remissivo também. Bacana. Por último aqui. O TCBS no Somme. Então, possivelmente, tem aqui a trilha. E onde estava localizado cada membro do TCBS. Durante a Batalha do Somme. Essa edição ficou maravilhosa. Maravilhosa esse livro. É muito importante para quem quer conhecer mais sobre Tolkien e sua obra. O livro ficou impecável. E é uma edição de luxo. Com acabamento caprichado. E até esqueci de mostrar o fitilho. Meio marrom. Mantendo o padrão da editora. Outro padrão a ser observado. É o seu like. Por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui. Então, já deixa um joinha aí. Para o Gandalf não te transformar em um sapo. Ou coisa pior, hein? Tolkien e a Grande Guerra entra para a coleção biográfica de Tolkien. Juntamente com J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, o Dom da Amizade. E J.R.R. Tolkien, uma biografia. Se você quiser adquirir esse livro, na descrição está o meu link. O link da Amazon. E comprando nesse link você com certeza ajudará o canal sem custo adicional. E é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De deixar um gostei. E clicar no sininho das notificações. Isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você poderá comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma